Você já se perguntou por que os ursos polares, sendo grandes predadores, nunca caçam pinguins? Para desvendar esse segredo, prepare-se para uma aventura gelada e descubra por que os pinguins são tão ligeiros e não entram no cardápio dos grandes ursos brancos. Ficaram curiosos? Então vem comigo! Eu sou o Marcelo e você está no De Tudo, seu canal de curiosidades. Se você não está inscrito aqui ainda, já clica nesse botãozinho vermelho que está aqui embaixo para dar aquela força para o canal, para ajudar o canal a crescer e não esquece e aciona o sino de notificações para não perder nenhum dos vídeos, beleza? Então bora que é uma curiosidade gelada. Os pinguins são aves marinhas fascinantes e adaptadas à vida em ambientes extremamente frios. Eles são conhecidos por sua aparência adorável com corpos roxochudos, penas impermeáveis, bicos característicos e parece que estão de terno. Na água eles parecem voar e em terra eles correm a uma velocidade de cerca de 10 km por hora. Além disso, vivem em comunidades gigantescas e algumas espécies podem chegar a 1,20 m de altura. Já os ursos polares são verdadeiros reis do Ártico, adaptados para sobreviver em um dos ambientes mais extremos do planeta. Esses animais fascinantes possuem características únicas, que os tornam verdadeiros especialistas no ambiente gelado, como pelos brancos, patas grandes para não afundar na neve e um olfato aguçado. Além disso, são nadadores excepcionais. Uma outra curiosidade é que eles não são brancos, e sim cinzas claras. Aproveitando, não esquece de deixar aquele like. Sua velocidade da água não se compara à dos pinguins, mas em terra conseguem alcançar cerca de 40 km por hora, que somados à sua grande resistência, dá vantagem a eles na hora de caçar. Mas se eles são tão fortes, por que não conseguem comer os pinguins? A ideia de um urso polar caçando um pinguim pode parecer interessante, mas na realidade essa cena nunca acontece na natureza. Isso se deve a alguns fatores importantes, como um ser adaptado para o gelo e o outro para a água. Mas a mais importante é que os ursos polares habitam o Ártico, no hemisfério norte, enquanto os pinguins vivem predominantemente na Antártica e algumas regiões próximas, no hemisfério sul. Essa separação geográfica impede que os dois animais se encontrem na natureza. Para ver algo assim, só se alguém levar um para o ambiente do outro. Então, apesar de ambos viverem nas partes mais frias do planeta, eles são separados por uma distância intransponível. Mas se viessem a viver juntos, acredito que os ursos polares fariam banquetes gigantescos nas colônias de pinguim. E você, o que acha disso? Os ursos venceriam os pinguins pela sobrevivência ou os pinguins iriam se adaptar? Bom, deixe a sua opinião aqui nos comentários que nós queremos saber. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço, eu fui! Tchau! Tchau! Tchau!